O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico vai pedir amanhã a Polícia Federal que investigue o vandalismo na Igrejinha da Asa Sul. Hoje mais uma parede apareceu riscada. Agora foi nesta parede branca, perto da imagem de Santo Antônio. A secretária da Igrejinha, Marilene Santos, disse que é a quarta vez só neste lugar. As câmeras de segurança instaladas recentemente para evitar esses ataques, estavam desligadas. Segundo a secretária, muita gente tem chave da Igrejinha, como os operários que trabalham na reforma, os fiéis que ajudam nas cinco missas de domingo. O Frei Odoli, responsável pela Igrejinha, está em retiro. Só volta amanhã. Em janeiro deste ano, azulejos de Atos Bulcão foram queimados na área externa. Depois, em maio, o manto da imagem, pintada pelo artista Francisco Galeno, foi riscado. A parede azul na lateral também foi estragada. Segundo o IPHAN, 25 pessoas têm a chave da Igrejinha. O superintendente Alfredo Gastal lembrou que a Igrejinha tem um histórico de reação às reformas. O que é isso?